E o programa SOS Emergências, criado para melhorar o atendimento nas urgências e emergências de hospitais públicos, acaba de chegar a mais um pronto-socorro. O Hospital de Base do Distrito Federal é o quinto no país a receber as ações do programa lançado este mês. Até 2014, o SOS Emergências vai estar presente nos 40 maiores hospitais brasileiros. Por mês, são atendidas cerca de 16 mil pessoas no Hospital de Base do Distrito Federal. Além do DF, a unidade também recebe pacientes dos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pará e do Piauí. É gente demais para os 94 leitos. Para melhorar o serviço, chega ao hospital o SOS Emergências. O programa SOS Emergências, ele busca enfrentar a baixa qualidade do atendimento nas maiores urgências e emergências do país. Nós escolhemos o local mais crítico do atendimento, exatamente aquele local onde a baixa qualidade do atendimento é maior, porque o drama das famílias é maior, o grau de sofrimento é maior. Assim como os outros quatro hospitais que já fazem parte do programa, o Hospital de Base do Distrito Federal receberá por ano R$ 3,6 milhões para qualificar e ampliar o serviço da emergência. As metas serão definidas pelo Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar, formado pelos governos federal e estadual e pelo próprio hospital. De acordo com o Ministro da Saúde, no caso de Brasília, primeiro é preciso melhorar a área de classificação de risco, onde é feita a triagem dos pacientes. A organização interna vai passar por mudanças e também será criada uma alternativa para depois do atendimento. Muitas pessoas, felizmente, tiveram a vida salva aqui no hospital, já foi feito procedimento cirúrgico ou cirurgia ou algum procedimento clínico, saiu da situação de risco, mas está internado às vezes no corredor aqui do pronto-socorro aguardando um leito de internação mais adequado. Então é uma grande prioridade, é termos de imediato o que nós chamamos de uma enfermaria de retaguarda para o pronto-socorro, para que essas pessoas que estão nos corredores estejam colocadas num local mais adequado para a internação, para a continuação do seu tratamento. Além do hospital de base do Distrito Federal, o SOS Emergências já está presente na Santa Casa e no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, e nos hospitais Miguel Couto e Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro.